Olá, minha gente, estamos de volta. E desta vez, aqui no nosso Dialoga Ribeirão, eu gostaria de refletir sobre as dificuldades do impeachment. Muitas carreatas foram realizadas já país afora, muitas outras estão sendo organizadas a favor da vacinação e pelo impeachment de Bolsonaro. A vacinação, mesmo que aos trancos e barrancos, creio que virá. Já o impedimento do presidente está um pouco mais difícil. Se bem que crimes de responsabilidade não faltam, os juristas arrolam aí mais de duas dezenas desses crimes que justificariam a destituição do presidente Bolsonaro. Mas, como se sabe, o impeachment é um processo jurídico-político. Ou seja, sua instauração depende de pressupostos jurídicos, a prática de crime de responsabilidade previsto na Lei 1079, de 1950, e depende também de decisões políticas, a instauração pela Câmara dos Deputados e julgamento pelo Senado. Além desses elementos jurídicos, políticos, costuma-se dizer que o impeachment de um presidente da República depende muito das ruas, isto é, da mobilização popular pedindo ou apoiando o afastamento do governante. No caso de Bolsonaro, tem-se apenas o elemento jurídico, pois ele, de fato, cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, e até crimes comuns previstos no Código Penal. Na pandemia, são incontáveis os delitos praticados pelo presidente, por ação e omissão contra a saúde pública e a vida dos brasileiros. Mas o impeachment, a meu ver, está longe de prosperar, porque o elemento político no Congresso e nas ruas ainda segura o Bolsonaro no trono. Sim, o quórum para instauração do processo de impedimento na Câmara é de dois terços dos 513 parlamentares, ou seja, 342 deputados. No Senado, é também de dois terços dos senadores, isto é, 54 deles. Quórum altíssimo que, com esse Congresso golpista e conservador, está longe de ser conseguido. Nas ruas, o capitão ainda tem resilientes 30% de apoiadores, um percentual altíssimo também. Nesses 30% estão os chamados bolsonaristas de raiz, que já existiam antes mesmo de Bolsonaro, e uma parte dos eleitores que nele votaram, e não querem dar o braço a torcer, nem admitir que se enganaram redondamente. Preferem persistir no erro e apoiar o capitão. Além desses fatores que garantem o capitão na cadeira, há um outro muito poderoso. Grande parte do empresariado está com Bolsonaro, porque espera as reformas e privatizações do Paulo Guedes. Esses empresários do setor produtivo, financeiro e de mídia apoiaram o golpe de 2016 e seguem esperando as benesses, a recompensa desse golpe. É preciso lembrar também que o poder evangélico está com o capitão e não abre. Igrejas, redes de rádio e televisão, notadamente o grande canal do bispo Edir Macedo, a Record, fazem a batalha ideológica em favor do presidente, e são responsáveis por um bocado significativo do apoio popular dado ao ocupante do Planalto. Quero lembrar outro fator, poderosíssimo também. Apesar da crise, a Bolsa de Valores do Brasil segue firme e forte. Em novembro último, teve uma recuperação de 40%, quase que zerando a queda acumulada durante a pandemia de 2020, que foi de 45%. O mercado financeiro de aplicações segue em alta, sem desconforto. Logo, enquanto Bolsa e aplicações financeiras estiverem saudáveis, o povo pode ficar doente, que o capitão não cai. Que há motivos jurídicos para o impeachment do presidente? Isso há, aos montes. Todavia, fatores políticos e econômicos blindam o chefe e revelam que a política brasileira está mesmo refém dos endinheirados e dos golpistas. Levará algum tempo para que a democracia, golpeada por essa escumalha que chegou ao poder por vias espúrias, recupere o seu lugar. De qualquer forma, com ou sem impeachment, fora Bolsonaro. Por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e todas e peço que continue conosco e curtindo, comentando as nossas postagens no Instagram, no Twitter, na fanpage e que se inscrevam também no nosso canal no YouTube Rede PT. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.